Música Boa noite. Boa noite aos amigos internautas também, que estão nos acompanhando, que nos acompanham aqui em todas as palestras do Harmonia. Falar sobre esse tema é bastante complicado, porque a humildade é algo muito difícil de ser alcançado, dado o momento evolutivo em que todos nós ainda nos encontramos. E também porque é algo que é muito confundido. Às vezes as pessoas confundem ser humilde com o estereótipo, com a forma de falar, às vezes até de se vestir, ou de se portar, ou de se expressar. Quando a humildade é algo que é alcançado na intimidade do Espírito. Não é um estereótipo, não é exatamente uma atitude, mas é um alcance na intimidade do Espírito que expressa uma forma de perceber a vida e de se portar, que transcende qualquer tipo de atitude externa. não é algo que fique na nossa consciência, mas é algo que se alcança internamente e que transpira naturalmente no movimento e na forma de ver a vida. Muitas pessoas pensam que humilde é aquele que fala manso e baixo. Eu tenho até medo de quem fala manso e baixo. Eu não sei o que é que está por lá. Aqueles que se espalham, a gente já sabe logo, já fica logo prevenido. Muitas vezes pensamos que ser humilde é não aceitar elogios, é não reconhecer as qualidades. Tem pessoas que têm muita dificuldade de aceitar elogios, isso tem muito mais a ver com complexo do que com humildade. Tem pessoas que não aceitam. Nós costumamos dizer assim, modéstia à parte, não é? Eu isso, eu aquilo. Como se tivéssemos, ou como se fosse vergonhoso assumirmos determinadas qualidades e virtudes que já alcançamos. Ou determinada qualidade em algo que nós nos especializamos e conseguimos fazer e fazemos bem. É como se isso fosse errado. É como se isso não fosse ser humilde. E uma certa feita, vou contar só para vocês um segredo. Fica só entre eu, vocês e os internautas. Então, por favor, guardem esse segredo, não espalhem por aí. Eu assumi um cargo no meu trabalho, no serviço público, e alguém disse assim, olha, diz que essa doutora que vem aí é estudada, que foi estudar em Portugal, e que é mentira, não dá um bom dia a ninguém. Aí eu disse assim, olha, diga para essa pessoa que eu sou estudada mesmo, é verdade, mas eu não fui estudar em Portugal, não, fui estudar na Suíça, quem estuda em Portugal é pobre. E que eu dou bom dia sim, não é porque eu não sou metida, é porque eu sou educada. Então, a pessoa se desarmou, porque quando você assume aquilo que você realmente tem, a nossa maior dificuldade, na verdade, é o reconhecimento daquilo que é realmente nosso e aquilo que é uma ilusão a nosso próprio respeito. Muitas vezes nós temos uma ilusão, mas para as ilusões que nós temos a nosso respeito, a vida nos coloca em determinadas armadilhas, que é para a gente descer do salto rapidinho, e fazer esse reconhecimento. Os acontecimentos que nos colocam diante das ilusões, são aqueles acontecimentos que nós não damos conta com aquilo que nós conhecemos. Quando você não dá conta de resolver determinados problemas, determinadas dificuldades ou desafios que a vida lhe coloca, imediatamente você, joelho no chão, e vamos pedir, vamos orar, vamos pedir a um, a outro, ao terapeuta, ao conselheiro espiritual, a quem quer que seja, nós rapidamente saímos daquele sentimento de que nós somos inatingíveis, ou daquele sentimento de que eu não preciso do outro, e na postura, joelhos no chão, vamos pedir aos céus que nos ajudem, porque outro dia eu li uma frase que disse assim, o limite do homem é a oportunidade de Deus. Muitas vezes, para que o espírito possa alcançar esse estado íntimo de humildade, é preciso chegar muitas vezes no nosso limite, porque confundimos, confundimos muito o lugar que ocupamos com a nossa verdadeira grandeza, e muitas vezes sacrificamos, porque vislumbramos a nossa grandeza como espíritos de Deus, crias do universo, espíritos de Deus, filhos de Deus, confundimos e abrimos mão desta grandeza, por uma grandeza ilusória, do lugar que ocupamos, o lugar que você ocupa não é você, o lugar que você ocupa no trabalho, o lugar que você ocupa numa casa espírita, o lugar que você ocupa na família, o lugar que você ocupa na sociedade, isso não é você, você é um espírito, você está apenas ocupando, e aí eu brinco e digo assim, olha, tudo que você tem, é emprestado, digo inclusive as mulheres, que enchem a boca e dizem assim, meu marido, eu digo, o marido não é seu, é do mundo, ele está emprestado para você, saiba usar bem, ele está emprestado, e tudo que nós temos, é por empréstimo, e muitas vezes nós confundimos, um lugar que ocupamos, com a nossa própria grandeza, e quanto mais nós confundimos, maior é o abismo, entre nós, e a nossa verdadeira grandeza, porque entrar em contato, com essa grandeza, não é um lugar, que você está ocupando não, entrar em contato, com essa grandeza, é entrar em contato, com a sua potencialidade, como Espírito de Deus, é conseguir encontrar, um sentido, e um significado, para a sua vida, é isso que torna, um espírito, humilde, é encontrar um sentido, e um significado, maior para a vida, do que você pode perceber, quando você se coloca, na vida de uma forma superficial, sem profundidade, quando eu penso em humildade, eu penso em uma grande árvore, uma árvore, com raízes profundas, com tronco forte, copa ampla, muitas flores e frutos, porque a árvore é o que é, ela fica lá, admirada, generosa, se doa, as árvores, sustentam a vida no planeta, vocês já pensaram nisso? Sem elas, a vida, na terra, não seria possível, foi a partir, elas que, jogam no ar, o tempo inteiro, o oxigênio, que nós respiramos, e por que ser humilde, não é deixar que o outro, corte seu pescoço, não é deixar que o outro, pise na sua cabeça, não é isso, tem pessoas que pensam que é isso, então eu vou ficar aqui, porque eu sou muito bom, muito humilde, eu vou deixar o outro, pisar no meu pé, até sangrar, absolutamente, não é isso, é esse reconhecimento, é essa autovalorização, mas ao mesmo tempo, reconhecendo, aquilo que ainda precisa, ser melhorado, aquilo que ainda está longe, de ser bom, e todos nós, estamos nesse movimento, um já andar um pouquinho mais, outros ainda estão, a caminho, mas todos nós, estamos nesse movimento, nesse movimento interno, então humildade, é um movimento interno, é uma aquisição interna, do espírito, quem é humilde é, e eu acho muito interessante, que algumas pessoas, dizem assim, ah, eu sou muito humilde, vocês já viram, gente dizendo isso, alguém já ouviu, não foram vocês não, com certeza, aí eu fico assim, olhando, quem é, é, não precisa dizer, não precisa demonstrar, não precisa ficar preocupado, se a sua atitude, é humilde ou não, com o julgamento do outro, se o outro, vai achar você metido, ou não, antipático, ou não, porque é algo natural, é algo que se expressa naturalmente, sem que você pense, é algo espontâneo, quando você adquire, é algo espontâneo, e muitas vezes, a gente fica preocupado, com estereótipo, e às vezes, força, uma situação, que ainda não é real, e deixa, de adquirir, realmente, aquela virtude, todas as vezes, que nós artificializamos o processo, parece que nós somos, mas não somos ainda, e nós sabemos internamente, e isso cria um conflito interno, que muitas vezes, se traduz, em doença e obsessão, esse conflito interno, entre aquilo que eu sei que sou, e aquilo que eu demonstro ser, aquilo que eu gostaria de ser, e aquilo que eu não alcancei ainda, então reconheçam, isso eu ainda não alcancei, mas eu estou trabalhando para isso, estou me esforçando, porque ser bom, é uma tarefa difícil, não é? A gente tem que se esforçar bastante, realmente, para conseguir alcançar, dessa forma espontânea, natural, então, se você reconhece, as suas limitações, você compreende, melhora as limitações do outro, você sai da postura, de quem julga, e da postura, de quem se irmana, de quem se solidariza, porque se você não reconhece, às vezes os pais, tem pais aqui, tem, né? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, a maioria, a maioria, e às vezes os pais, querem exigir dos filhos, uma perfeição, que eles não têm, e que nunca tiveram, nunca tiveram, às vezes condicionam, o gesto de carinho, a amorosidade, ao alcançar, uma determinada perfeição, aí eu pergunto, como Jesus perguntou, diante da mulher, a dútera, aquele que nunca cometeu erro, catire a primeira pedra, não ficou ninguém, com a pedra na mão, aquele que não erra, aí eu pergunto, muitas vezes, convido ao consultório, esses pais, né? que eu atendo adolescentes, a partir de 15 anos, menos do que isso, realmente é difícil, precisa ser especializado nisso aí, tem que ser um consultório especializado, uma estrutura especializada, no meu entendimento, e uma pessoa que se dedique, só a atender crianças e adolescentes, mas a partir dos 15, e aí eu pergunto a esses pais, Vem cá, você já teve 15 anos, 17, 18, quantas bobagens você fez, quantos erros você cometeu? Isso não significa, passar a mão na cabeça do outro, mas significa, ter uma postura, diante do erro do outro, de firmeza, mas sem perder a ternura, porque quando nós nos endurecemos, numa postura, de exigência, de 100% de acerto do outro, nós endurecemos a forma de abordar, mas quando eu consigo abordar o outro, de forma amorosa, reconhecendo o erro, apontando muitas vezes o erro, conversando sobre esse erro, mas compreendendo e acolhendo, certamente o resultado, vai ser outro dessa educação, mas existem muitos pais e muitas mães, que querem 100% de acerto, e às vezes nem compreendem aquele espírito, não esqueçam, nossos filhos são espíritos, e o resultado do que eles são, de bom ou de ruim, não é nem mérito, nem demérito, apenas nosso, nós temos um papel, certamente, mas o resultado, porque tem pais que ficam cheios de orgulho, meu filho conseguiu isso, conquistou aquilo, ó, pode sair daí, dessa, mérito do espírito, em primeiro lugar, porque existem espíritos, que tem toda a estrutura, para irem longe, e não vão, e tem outros, que não tem nada, e vão, mérito, em primeiro lugar, do espírito, é igual colégio, eu acho muito interessante, não sei se vocês já pensaram nisso, os colégios, com meu filho, eu não deixaria fazer isso, ele pode passar em primeiro lugar, em medicina, na faculdade mais difícil do país, que eu não vou deixar, botar o nome dele no hot dog, relacionado com o colégio, não deixo, mérito dele, quer dizer que só ele, e o resto todo, todos os outros alunos, não é, é como se fosse, diminui o mérito, da pessoa, e coloca o mérito, em uma instituição, então todos, daquela instituição, sem exceção, deveriam, também alcançar, o mesmo resultado, e não alcança, não alcança, porque são espíritos diferentes, então muitas vezes, nós não compreendemos, o espírito, que está conosco, então, a humildade, não é, uma atitude, não é uma palavra, não é uma forma de falar, mas é um estado, interno do espírito, que depende, do reconhecimento, da nossa sombra, dos nossos limites, dos nossos defeitos, mas, também, do reconhecimento, da nossa grandeza, das nossas virtudes, de quem nós, realmente somos, porque nós estamos aqui, para nos tornarmos, quem realmente somos, então, quando você pensar, em humildade, pense em uma árvore, pense em uma árvore, de raízes profundas, de tronco forte, de copa ampla, distribua perfume, frutos e flores, aonde você estiver, feche os olhos, e seja essa árvore, muita paz. Aplausos. 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 Aplausos.